Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixanalytic on Drops. Hoje temos a presença aqui de um colega meu, o Rodrigo Alencar, que é psicanalista, participante do Instituto Vox, doutor pelo Instituto de Psicologia da USP e autor do livro Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. O Rodrigo publicou um texto no Facebook, não sei se ele chegou a ser publicado já em algum periódico, alguma coisa, o Rodrigo chegou? Acabou de sair no site do Lavra a Palavra, que é um coletivo de esquema. Sim, legal. Então já está circulando esse texto do Rodrigo. A Querela da Formação Analítica na Década de 2020, a Psicanálise como Aberração no Brasil da Normalidade Absurda. Bom, um título bastante gigante, forte, né? Eu até compartilhei esse título no meu Facebook e me chamou a atenção, porque tem elementos históricos aqui que o Rodrigo traz, muito preciosos, muito interessantes, né? Que falam aí da posição do Freud, né? Sobre a regulamentação da psicanálise, psicanálise nas universidades, psicanálise para pessoas que dão de baixo poder aquisitivo ou em situação de carência social. Então eu achei que seria legal a gente conversar hoje sobre esse texto, sobre algumas ideias do Rodrigo sobre a formação psicanalítica, o recém-aprovado bacharelado em psicanálise pela Uninter, né? Que nós dois nos posicionamos publicamente contra, né? Com várias preocupações em relação aos efeitos desse bacharelado. Hoje mesmo já gravei vídeos sobre isso aqui no canal, né? Então é isso, né? Deixo aí o Rodrigo para falar um pouco do percurso dele, de que maneira ele está atravessado por essas questões, por que ele quis escrever esse texto. E daí a gente vai trocando figurinhas. Então passo a palavra para você, Rodrigo. Seja bem-vindo. Bom, Daniel, obrigado pelo convite. E... Bom, fico feliz, né? De a gente poder fazer essa interlocução. Por um dos motivos que eu entendo que a formação em psicanálise, ela é um... Ela é um campo em debate e eu entendo que ela é um objeto de muita... Talvez até de crise, Caiba, para a nossa geração. E ouvindo, assistindo, até o dia que você conversou com o Paulo Cardoso, né? Dá para entender também o quão comum é essa situação de figuras que vão passando por diferentes instituições e de como a gente vai lidando com isso ao longo da nossa trajetória. Bom, esse texto foi curioso, assim, porque eu fui vendo os materiais que foram saindo na imprensa, materiais de psicanalistas que eu admiro, que eu costumo acompanhar mais ou menos o trabalho, e foi dando aquela sensação de debate de internet clássica, né? Assim, briga de foice no escuro. Argumentos meio, né? Meio contingente, sem... Sem... Sem muito... Sem muita precisão em relação ao interlocutor, então, às vezes, se aposta numa comunicação mais efetiva, mas aí fica uma ideia de que vai acessar mais pessoas, mas também fica, às vezes, uma coisa pouco satisfatória para quem é do campo. E aí foi interessante porque tem uma coisa aí da gente poder construir... E eu fui ouvindo de uma colega do Paraná que compartilhou um pouco comigo informações a respeito da universidade, da reitoria, né? E de posicionamentos políticos dessa reitoria. E também, acho que, de certa forma, e aí tem a ver com a minha trajetória, eu consigo entender e acompanhar as pessoas que apareceram com essa coisa da psicanálise elitista, né? Que fica uma coisa... Que, a princípio, fica uma coisa... Bom, mas, né? Como eu coloquei no texto, num país que as pessoas têm dificuldade de acessar comida, como é que você vai garantir acesso? Não é pedir demais, né? Acesso a todo mundo à psicanálise. E aí, apesar de entender e concordar e acompanhar toda a potência, a radicalidade da ideia de formação psicanalítica, a gente, olhando para a nossa trajetória, às vezes a gente precisa reconhecer alguns pontos que não necessariamente condizem com, por exemplo, essa ideia que, por vezes, é tão disruptiva e radical a respeito de não se autorizar na lista. Por que eu digo isso? Como graduado em psicologia, eu saí da graduação com um conselho me autorizando a atender. E aí, assim, eu dei aula por sete anos numa pós-graduação, aula de psicanálise, mas era uma pós-graduação de sociopsicologia, né? Voltada para pessoas que estavam interessadas nesse nicho. Não era uma pós-graduação em teoria psicanalítica, nada disso. Mas, ali, sete anos dando aula de introdução a Lacan, várias pessoas me buscaram para dizer, olha, onde eu posso me formar? Eu quero ser psicanalista. Como é que eu faço para ser psicanalista? E essa é uma questão interessante a gente pensar como é uma questão difícil de ser respondida. Ela poderia ser, né? Ah, vai em tal lugar. Então, às vezes, eu passava ali, os lugares que eu conheci, que eu entendi que tinham pessoas sérias, né? Atuando na formação. E, às vezes, as pessoas me traziam coisas que, né? Do tipo assim, olha, esse lugar eu achei interessante, mas eu preciso de um espaço com começo, meio e fim. Senão eu nunca vou... E aí, por mais que, por exemplo, na teoria lacaniana a gente tenha algo muito diferente disso, né? No qual, na leitura, dá aquela impressão de que, para ser analista, é necessário muita coragem. E, de fato, é. Mas, ao mesmo tempo, isso pode circular socialmente como qualquer coisa, no sentido de coragem, como diz na linguagem ordinária, assim, das ruas, coragem de meter o louco. Tipo, eu vou lá e... Eu acho que o texto passa um pouco por isso, né? Também de como tem... A gente topa por aí situações no qual tem lá o nome psicanálise e... Enfim, é qualquer coisa que a gente não consegue identificar necessariamente como psicanálise, mas ocupa um lugar em determinadas comunidades. As pessoas ganham alguma respeitabilidade. A gente, na internet, a gente vê de tudo, né? Distintivo, carteirinha, associação... Diploma. É, diploma, certificado, tem... Então, é curioso. Então, por exemplo, no caso desses alunos, eu orientava eles a instituições que a gente sabe que tem pessoas sérias e a gente sabe que, ao mesmo tempo, o que elas oferecem como formação não garante nada. Inclusive, esse foi um dos aspectos que me chamou a atenção no seu texto, porque você disse que seria interessante a gente entrar numa posição mais crítica, aprofundada e ponderada, né? Para a gente não ficar nos extremos do tipo assim, nós, os verdadeiros psicanalistas, contra os impostores do bacharelado, ou qualquer coisa assim, né? Porque, se a gente for ver de perto, a psicanálise é um campo paradoxal, difuso e complexo. São várias vertentes, as instituições psicanalíticas, seja escola, associação, instituto, sociedade, tem modelos diferentes, às vezes até antagônicos, em questões básicas ligadas à análise pessoal, por exemplo, supervisão, volume de carga teórica, de que forma a teoria é passada. E é muito fácil, num momento de crise como esse, que vem a emergência do bacharelado, a gente ficar numa posição superegóica, do tipo assim, isso não é psicanálise. De fato, pode ser que não seja mesmo, só que a gente precisa botar isso em debate. Por que que não é psicanálise? Vamos trazer argumentos, porque se a gente fica numa posição raivosa, isso encerra a questão e a gente encarna um lugar de autoridade que não é psicanalítico, na minha opinião. Não sei se você concordaria. Não, concordo. Eu acho que um pouco dos argumentos veio nesse sentido, né? E aí, entendo que a gente tem questões sérias no campo psicanalítico que diz respeito desde algo que seria uma autorização simbólica, mas por vezes passa por quem é quem, no sentido de quem está em qual lugar ou é amigo de quem, né? E que às vezes transmite aquela ideia de panelas e às vezes um contexto um pouco republicano, vamos dizer assim, né? Nepotismo, né? Uma coisa meio nepotista, né? Sim, é, e a gente lida, eu acho que tem uma... E aí, pode pensar, sendo um pouco frouxo na aplicação da teoria, a gente pode pensar com uma espécie de sintoma histórico das instituições analíticas, que é essa ideia do culto aos pais fundadores, né? Isso, tipo uma lógica patriarcal, né? De reverência. Sim, e aí, nesse sentido, eu acho que tem, por exemplo, quando o pessoal fala do elitismo, eu entendo uma crítica meio, né? Meio... Às vezes vem ali de uma dificuldade, né? Em lidar com o Brasil como ele é hoje, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, por exemplo, muita gente acessou a teoria psicanalítica pela primeira vez por meio da universidade pública. E que se dependesse das instituições psicanalíticas, elas não acessariam. Não acessariam. Então, assim, quem não... Quem não vem de, sei lá, uma família intelectualizada, ou não teve a experiência de uma análise, ou seja, quando criança, ou de familiares, né? Não tem tio psicanalista, vai psicanalista. Isso, de fato, né? A gente tem... Esse contexto de segregação que a gente vive permite com que as pessoas, mesmo morando próximas, parecem que vivem em países diferentes, né? Então, assim, é como se tivesse psicanálise em um país e em outro, no país de parte da Zona Oeste do Nassu, e, né, estribuções em Zona Leste, a gente tem, né, sei lá, psicologia de orientação psicanalítica, talvez? Pois é, exatamente. Então, acho que fica, né, um... E, nesse sentido, tem um... Não vai adiantar virar as costas. Essas pessoas estão lendo Freud, estão lendo Lacan, e, com toda razão, estão reivindicando algo da teoria para as suas vidas, né? Em direção a trabalho, ou na condição de tratamento. E a gente não pode exigir, a priori, que essas pessoas saibam o que é a psicanálise, e até porque quem já tem um percurso familiar aí, né, institucional, quando alguém pergunta o que é a psicanálise, como é formado um psicanalista, a gente meio que trava a língua, né? Eu, pelo menos, tenho esse... Reconheço isso, né, de que não tem uma resposta pronta na manga, assim, né? E, geralmente, os que têm essa resposta, eles acabam reduzindo a questão a um ponto que é muito complicado, né? Porque ela tem uma complexidade muito grande. O que é a psicanálise, como se forma um analista. Então, exigir que pessoas, né, em geral, né, da população que não tem esse capital cultural, como diria o Leandro dos Santos, lá no livro dele, A Psicanálise no Brasil, antes e depois de Lacan, né? Tem que ter uma capital cultural para você entender quem foi Freud, os princípios, o tal do inconsciente, uma interpretação, né? O que é uma interpretação, pulsão, enfim, para não cair naquela repetição de jargões, né? Que é uma falsa solução para um desconhecimento, né? Do que é a psicanálise, que, de alguma maneira, no meu entender, a gente descobre no divã, né? Através de um saber, né? Digamos que se produz ali, né? E se a gente olhar, por exemplo, até isso é delicado, né? Porque, para você se formar, depende do divã, ao mesmo tempo que uma psicanálise é legítima na medida em que sua busca do divã diz respeito a um sofrimento, né? E não a um trâmite burocrático de um... Uma análise de verdade depende justamente da gente reconhecer, né? Isso enquanto tratamento mesmo, não... Então, acho que tem... São vários pontos em que cabe... Que a gente vai precisar avançar e a gente vem lidando com riscos, né? Que alguns são um tanto sérios, porque... Por exemplo, né? Essa questão da... Da psicanálise nas universidades e dos analistas que não são formados em área psi, né? Não são nem psicólogos, nem psiquiatras. O fato da gente não ter um... Sei lá, um campo regulatório específico para a psicanálise, mas que eu entendo que... Isso é complicado, eu não estou dizendo que eu sou a favor de uma regulamentação, a questão é pensar isso, mas as pessoas que não têm formação psi, elas não conseguem trabalhar num CAPS, por exemplo. Então, você fica lá estudando psicose, ah, psicose, 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 e aí, assim, você não tem... Você não pode ir lá candidatar a uma vaga, né? Para atender um paciente num hospital, num CAPS. Sim. E aí, agora a gente tem essa questão das drogas também, às vezes passa um pouco por isso, tipo... Então, tem espaço... E aí, né? A gente teve toda a questão do autismo na França, alguns anos atrás, de toda a disputa e uma briga feia, né? Pesada ali em relação a qual profissional está autorizado pelo Estado a atender determinado tipo de paciente. A gente tem essa divisão, né? Sei lá, em países como o Canadá, no atendimento de saúde mental e o que eles chamam de counseling, né? Que seria a psicanálise, em que pessoas com sintomas mais específicos vão para o atendimento de saúde mental e pessoas com questões existenciais vão para a psicanálise. É complicado. Não dá para a gente falar que isso... Tá bom. Não está. Não é desejável, acho que, no nosso contexto. Mas tem um preço, e esse preço, às vezes... E aí, nesse momento, é interessante que a gente percebe o tamanho da nossa filiação em relação a toda a briga que o Freud comprou e que a gente tem de lidar com ela até hoje. Isso é parte da herança. Pacote bomba, né? Você tem que comprar os litígios. É, tem aquela... Dívida também se herda, né? Boa. É, porque a hora que você entra na psicanálise, para você se aliar a qualquer grupo, você tem que odiar o grupo, não sei o quê, o grupo A, o grupo B, o grupo C, as rixas, né? Não só no lacanismo, né? Assim, se você entra na IPA, você imediatamente é meio que deletado de tais e tais outros grupos. Se você entra num grupo lacaniano, você é imediatamente cancelado ou deletado de tais e tais outros. Então, você tem que pensar, assim, bom, em qual máfia eu vou entrar, né? Assim, brincando um pouco, né? E é complicado. Às vezes, a gente não quer entrar na máfia, né? A gente quer ler e tirar as nossas próprias conclusões e fazer um trânsito. Eu gosto muito disso, assim, de fazer um trânsito entre autores, sabe? Não ter que ler Bion com a crítica do Lacan ou ler Melanie Klein já pensando que aquilo é o imaginário, que não sei o quê, porque a gente vai criando vícios, né? De leitura e trazendo tudo para um ponto seguro que a gente supostamente acha que nos garante alguma coisa, né? Como se fosse a última palavra, e não é, né? A gente pode encontrar alguma coisa num autor que não é da nossa referência habitual e que não seja derivado de uma leitura prévia que a gente já fez com base num autor da nossa filiação. Pode acontecer isso. É bom que aconteça, né? Sim. E a gente se vê lidando com questões que são muito loucas, assim, no sentido de você ver as pessoas... Ah, se autoriza a ter determinada conduta na clínica porque é lacaneando. E aí, assim, você tem gente, enfim, tratando o paciente de determinada maneira, não porque percebe aquilo clinicamente como relevante no sentido de uma direção, mas porque está respondendo a um pertencimento grupal. Isso, exatamente. Não é ele... Isso é bizarro. Não é ele que está ali, né? Com o paciente. Ele está, mesmo que não se fale em protocolos e manuais, né? Na psicanálise, mas ele está numa condição protocolar, do tipo Lacan faria isso ou não faria aquilo. Uma espécie de superego, de formação que existe, não só em Lacan, mas em cada filiação teórica, né? Traz um conjunto de condutas, né? De medidas que o analista deveria fazer, né? Dentro daquela perspectiva. É, não, e que volta para... E volta para a reafirmação do grupo, né? Quando se leva o caso, quando se discute intervenção, sei lá, vou discutir a tonalinha, aí vai depender, né? Mas é... E aí, às vezes, você tem relatos de pacientes de situações que deram muito errado. Enfim, todo profissional da área da saúde está sujeito a esse tipo de risco, não só a psí, né? Quando você fala em tratamento, você fala em lidar com algo que diz respeito ao indefável da vida, né? O processo de adoecimento, eles podem responder bem a tratamento ou não, mas... Sim, e que se a pessoa, o profissional não tiver a cabeça aberta para rever o que ele está fazendo, às vezes, ele não se dá conta que ele foi por um caminho equivocado, né? Ele acha que era assim que tinha que acontecer mesmo, que o método é esse, que não se deve questionar o método, né? Enfim, já está dado aquilo. Então, é sempre importante a gente ultrapassar essa relação de maestria, né? Porque a gente tem que ver qual que é o nosso papel, quando a gente está ali com alguma pessoa, com um ser humano que está sofrendo, qual é o saber que existe dentro de nós, que a gente produz aí ao longo da vida, com base no nosso sofrimento, nos nossos aprendizados, na experiência de análise, para poder conduzir, né? Captar a transferência, enfim, porque senão a gente fica preso a um que você falou, a um grupo, a uma horda, e a gente está aí a um passo de uma clínica neurótica, né? Que é uma clínica que não coloca o sujeito ou o paciente, como vocês quiserem chamar, em primeiro plano, mas coloca a filiação do analista em primeiro plano. E aí você tem um tratamento da experiência clínica, na minha opinião. Sim, ah, eu concordo, eu concordo, né? E até assim, existe um risco, né? De se tornar, passar a ser o analista dos pacientes institucionalizados, né? Ou seja, aqueles que são identificados com a instituição, com uma ideia de psicanálise, com uma ideia de trabalho, eles vão bancar aquele tratamento. Os outros já, né? Você não vai mandar aquele amigo que é engenheiro, que está sofrendo, ou que é, sei lá, que é técnico de computador, você fala, não, é esse. É. Você vai criar uma clínica especular, ou seja, você só vai receber pessoas que pensam como você e que estão dispostas a sessões de 15 minutos, se for um lacaniano ortodoxo, tal, que aguentam esse tranco. Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, eu fiz uma análise lacaniana há oito anos, que as sessões não duravam mais que 15 minutos. Eu não encaminhava ninguém para ele, porque eu pensava assim, bom, só alguém muito masoquista como eu para aguentar uma análise dessa, pagar 350 palmas a sessão de 15 minutos, vou me queimar, não vou encaminhar alguém para ele. É engraçado, o quanto a gente já ouviu, e já ouviu de ele, o contexto das conversas de bar, às vezes dentro de analistas, ou tipo assim, ah, não, eu volto para ele ver que eu aguento. São coisas de amor masoquista mesmo. Você fala num... É, então, e aí eu acho que tem um... Nesse sentido, e daí a importância da universidade e de espaços socialmente validados fora dos círculos psicanalíticos, em que as pessoas possam reconhecer o valor e o trabalho daquilo, até mesmo estabelecer críticas, de modo a... arejar, poder permitir que o ambiente interno das sociedades de psicanálise, das escolas, dos institutos, não se tornem o que a gente conhece muito bem por família. e do qual a gente tanto se trata, no sentido de sempre os mesmos lugares, aquelas coisas que só fazem sentido naquele contexto, lá fora... Uma coisa endogâmica, não é? Sim. E aí eu não sei, pelo menos eu sinto isso muito da minha experiência acadêmica, não sei como você também vivenciou isso, mas eu considero o ambiente universitário um ambiente que, por vezes, tem menos inibição no debate do que em contextos, em determinados contextos de escola. Às vezes, na academia, o pessoal é mais turrão, é mais à vontade, no sentido de... Ainda que é isso, eu não estou nesse momento, eu não estou em universidade nenhuma, não estou em universidade nenhuma, pelo contrário, eu prefiro estar no Instituto de Psicanálise, mas tem algo que eu considero, apesar de todos os problemas que a gente sabe que não são poucos, que eu considero mais republicano nesse sentido. Porque é curioso a gente pensar que, por exemplo, um biólogo, ele pode ser professor de uma instituição, ele pode brigar com o departamento inteiro, e não tem nenhum professor que fale com ele, não vai entrar em questão se ele é biólogo, não. Agora, um psicanalista entra. É muito louco isso, né? É verdade, interessante, muito bem colocado. Muito bem colocado. Não por menos as distensões, a Lacan lá sendo negociado para fora da IPA, às vezes situações locais que a gente tem, viram verdadeiras narrativas de heróis, de formação, e a pessoa se viu sozinha e aí passou a construir algo distinto desde então e renova e atualiza. Então, é interessante, acho que tem muito vigor nisso, mas, ao mesmo tempo, tem um apaixonamento que traz identificações perigosas, porque se todo psicanalista passa a se identificar nisso, a gente tem um contexto muito difícil de fazer comunidade, né? Sim, e eu percebo, assim, que por conta do excesso de instituições também, são muitas instituições hoje em dia, né, de psicanálise. E eu, por exemplo, na época do meu avô, meu avô foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, no ano em que eu nasci, 84, né? E ele, na época, só existiam 12 didatas, ou seja, que seriam as pessoas que, segundo o Estatuto da Sociedade, podem formar analistas. Você não podia fazer análise com qualquer um da sociedade para ser analista, tinha que ser um analista que tinha o título de didata, né? Então, só existiam 12. Hoje, existem cento e poucos, me disseram. Quer dizer, já melhorou um pouco, mas se você for ver, né, se dependesse só da estrutura da sociedade, cento e poucos, quer dizer, para você dar conta da formação psicanalítica brasileira, ou pelo menos da paulista, né, acho que é em São Paulo isso, é muito pouco, né? Então, o que acontece? No meu entender, conforme a psicanálise foi, através da criação do Sede Sapiense, ou do movimento lacaniano, ela foi se expandindo. E o que acontece? As universidades, elas acabaram se tornando uma espécie de ponto de referência, ou talvez de, vou usar uma palavra meio forte, mas de ponto de colonização das instituições, não só, né, mas também. Então, a gente sabe que existem instituições, não só lacanianas, mas em geral, que buscam desenvolver braços nas universidades para formar mestres, doutores, pós-doutores, livre-docentes, e com isso dá peso fálico, dá representatividade à instituição, que a princípio seria independente e não acadêmica. Então, existe um projeto de poder, no meu entender, que une hoje as universidades com as instituições psicanalíticas. vi de que os analistas hoje que têm maior projeção, que têm mais poder de palavra, que são convidados, têm grande exposição midiática, são professores acadêmicos de pós-graduação, né? Não acho que é uma coincidência qualquer, né? Por exemplo, hoje, se você pegar esse intitular psicanalista, ponto, isso em si não te leva muito longe. Agora, se você falar que você é especialista, é mestre, é doutor e tal, eu também sou mestre, também dei aula em universidade vários anos, mas isso em si já meio que, entre aspas, né? Te coloca num lugar de um certo asseguramento, como se, bom, então você é um psicanalista, porque você fez esse percurso todo, você tem esses títulos, e com isso pouco se interroga o percurso mesmo analítico, vivencial dessa pessoa, né? É o que você falou, né? Que alguém tenha um doutorado em psicanálise, quer dizer que ele seja psicanalista? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, a gente tem que pensar justamente o que é essa tal formação artesanal do psicanalista, o que é esse autorizar-se de si mesmo e por mais alguns outros, né? E eu acho que a... Essa segunda parte que, por vezes, é esquecida, né? Esquecida. E o que são esses outros? Quantos precisa? Onde é que eles estão? Porque é o que você falou, às vezes na instituição A me reconhecem como analista, mas na instituição B não me reconhecem, né? E aí é muito fácil a gente criar um efeito bolha em que, ah, então, beleza, a gente vai junto... Eu e o Rodrigo vamos pegar mais uma meia dúzia e a gente se reconhece como analistas, né? Então, vão se criando bolsões de mútuo reconhecimento, né? E que tudo bem, tenha uma eficiência, uma produção, né? De alguma maneira, a partir disso, mas que, por outro lado, tenha um efeito narcísico, né? De espelhamento que a gente precisa quebrar, me parece, produzir um efeito exogâmico, ou seja, que os grupos possam quebrar o seu efeito unitário, né? Auto-centrado e produzir a psicanálise para o mundo, né? Não só para... E nos congressos de psicanálise é muito comum a gente ver você falar para convertidos, né? Então, vai todo mundo no congresso lacaniano. Aí é o gozo, o objeto A, o capitalismo, o mal-estar, é mais do mesmo, de alguma maneira. São novas leituras, são autores que vão atualizando, que trazem conjunturas e tal, mas, de alguma maneira, o Paul mesmo, o Paul Cardo, no vídeo dele, ele comenta, né? Que a psicanálise, a grosso modo, parece que está estagnada, né? A gente fica sempre falando das mesmas coisas para nós mesmos, né? Então, me parece que tem algo que precisa andar e esse momento do bacharelado, ele é crucial para isso, porque os ânimos estão em efervescência e as pessoas, acho que, podem, então, mexer nessa feijoada, colocar mais um ingrediente para a psicanálise avançar no fundo. Os encontros que eu estou fazendo aqui no canal, o nosso encontro de hoje, tem esse objetivo, que são críticas, são reflexões para permitir um avanço e uma democratização da psicanálise, né? Sim. É, não, e até, por exemplo, um dos debates, né, adjacentes aí que a gente pode pensar nessa questão é a exigência ou não de graduação para formação de analista. Também. É, que é um ponto. E aí, é interessante, porque, por exemplo, se eu olho para a minha trajetória, eu posso dizer que eu... eu sinto que eu aprendi a estudar de verdade no mestrado. Né? No sentido de pegar texto, cotejar com outros, fazer, né, aprofundar leituras, escrever no sentido autoral de não só fechamento, mas de concatenar ideias e... né, a cultura do grupo de estudos, de... Acho que tem uma série de elementos aí que são formativos que, por exemplo, na minha história, passaram pela academia no sentido contingencial. E, ao mesmo tempo, tive experiências em contextos de instituições de formação que foram muito esclarecedoras, né, em relação à teoria, a modos de trabalho, a conceitos, e... Então, é interessante como... E eu entendo, quando você fala da questão da... de que as pessoas chanceladas publicamente para falar enquanto psicanalistas são pessoas que estão sustentadas num currículo acadêmico, né, elas aparecem ali como professor de instituição pública ou formado doutor em instituição, alguma coisa assim, acho que não é por menos que quando surgiu o debate do bacharelado e da... e da questão das instituições, começou a surgir meme, né, num clima meio de denuncismo ali do pessoal, ah... Eu fiz um, inclusive. Tem um que é tipo um avião, é esse, não? O que é... O cara pergunta, o que ele fala, psicanálise, é esse? Não, é muito... Isso é maravilhoso, porque é isso, né? O cara diz assim, é... formação psicanalítica deve ser artesanal e fora das universidades, aí o outro cara pega e diz, me passa seu mini currículo, aí ele pega e diz, especialista em psicanálise pela Universidade de Essex, mestre em psicanálise pela... Genial! Doutor em psicanálise pela Universidade Real da Catalunha, fundador do periódico de psicanálise, psicanálise na universidade. E a gente tem, né? Sei lá, desde... Você vai produzir um relatório para alguns, né? Que precisa... Ah, para o judiciário, ou laudo, ou atender criança que está em conflito de guarda, essas coisas, né? Imagina, você... A gente não tem respaldo legal para alguém que só passou por instituições de psicanálise e nenhuma acadêmica assinar o documento e bancar. Né? Tem um... Então, acho que tem um... Nesse sentido, é válido quando as pessoas questionam os analistas estabelecidos e com formação acadêmica que diz, olha, né? Não precisa. Aí você fala, não precisa para quem, né? Mas está aí, a realidade está colocada, o fato é que não precisa mais para, digamos assim, é que nem quando você vai para Israel, né? Se você... Se o israelense, ele só fala hebraico, ele não vai muito longe de Israel, ele precisa fazer, falar inglês, né? Quer dizer, é a mesma coisa o psicanalista, assim, né? Se é um psicanalista... Claro, eu estou exagerando um tanto, porque a gente pode ter poder de fala independentemente dos títulos, e é justamente por isso que a gente está aqui hoje. Mas, digamos assim, você tem que cavar muito, você tem que remar muito para prescindir do título, para alguém te escutar sem o título. É isso que eu quero dizer. Do tipo assim, olha, se é israelense, se você fala hebraico, você tem que falar inglês. Se você sair de Israel, pisar fora falando hebraico, você não vai muito longe. Do tipo assim, meu chapa, quem é você? Não, mas o que eu estou falando, o fulano de tal falou, ele é pós-doutor pela Universidade de Sbrubbles. Não, mas ele é o pós-doutor pela Universidade de Sbrubbles. Você quem é? Um psicanalista anárquico? Um psicanalista independente? Um youtuber? É a mesma coisa, mas um é o ouvido e o outro não, porque ele tem um título. Então, a gente, a psicanálise que tanto fala do imaginário, a psicanálise lacaniana, de ruptura, do paradigma fálico, a gente precisa democratizar as vozes, dar voz aos jovens, para que a psicanálise não fique presa numa lógica tipo totem e tabu, ou seja, uma horda que tem meia dúzia de pessoas que falam por todos, todos os temas passam por essas pessoas, e com isso se encerra a possibilidade de um debate. Então, por isso é importante o YouTube, inclusive, como uma possibilidade de transmissão de saberes fora de textos, de revistas, de periódicos, de livro, que é uma coisa que está acessível. que tem problemas, evidentemente, tem canalhas e pessoas que podem falar qualquer coisa, mas também tem outras pessoas que, às vezes, por exemplo, eu já tive muito artigo vetado em revista, em periódico, porque não eram artigos que tinham muito esse formato acadêmico, de citações, eram coisas mais de associações da minha cabeça, de experiências clínicas e tal, coisas mais artísticas, que eram vetadas. Então, eu me vi obrigado a criar um canal no YouTube para dizer o que eu penso, porque senão eu ia morrer, de alguma forma. Então, o saber, a forma de produção universitária, ela é um tipo de poder, na minha opinião, que é válido, tem pesquisas lindíssimas que a gente aprende, muita coisa nas universidades, mas a psicanálise não pode se reduzir a um academicismo. O problema não é a psicanálise na universidade, é quando isso toma conta da psicanálise e abafa outras discursividades poéticas, musicais, artísticas, esse saber pulsional do sujeito, que não passa só pela citação de autores, pelos livros e pelas leituras canônicas. Então, é mais nesse sentido que eu estou falando. Eu acho interessantíssimo um ponto que é o quão interessante é a atenção que a gente sustenta desses diferentes lugares, porque você vê lugares no mundo e que na universidade a psicanálise foi colocada no campo da filosofia e das artes, ficou completamente diminuída no campo da saúde e ao mesmo tempo e às vezes até o quanto essa regulamentação às vezes vira uma espécie de assimilação e amortecimento. Então, acho que nesse sentido eu concordo e compreendo essa preocupação. E sim, por exemplo, o motivo de eu não estar na academia atualmente, eu acho que tem um pouco a ver com o seu, no sentido de que o que a academia atual demanda e no modo de trabalho que ela demanda tem um tanto de masoquismo que eu percebo, no sentido de, por exemplo, eu estou tentando administrar e reduzir um pouco, mas num ritmo entre 8 e 12 horas de trabalho por um dia. tudo que eu estou em contato eu quero. Eu não estou em uma reunião que eu penso puta que pariu, agora tem essa reunião, tem esse negócio aqui. Eu não estou em contato com uma pessoa que eu não queria ver hoje. Ou seja, há uma disposição minha para bancar isso num sentido muito legítimo ali, pensando, a gente pode chamar talvez de uma orientação de desejo que, por exemplo, das exigências acadêmicas por vezes é sacrificial. E aí acho que a gente tem uma questão do momento da academia não só no Brasil, mas no mundo de fato e do campo de humanas que a gente sabe que tem muitas questões na Europa, condições de trabalho, remuneração, alcance dos... A gente tem uma série de pontos nesse sentido que são críticos. Então tem um... E de fato eu acho que aqui no Brasil a gente viu isso e ao mesmo tempo pelo meio da teoria da Lacaniana e o crítico do discurso universitário eu acho interessante como há dois anos atrás a gente se viu numa situação muito delicada. porque às vezes a gente tendo a partir do campo psicanalítico críticas extremamente duras e ácidas ao que é chamado às vezes até como ciência de modo generalista e por vezes ignorando a distinção do que é uma metodologia positivista no campo científico para outras. E aí quando começa a pandemia olha as pessoas que estão criticando a ciência. Não dá para ficar entende assim. Então olha e aí acho que nesse sentido por isso que a criação desse bacharelado às vezes acende uma luzinha porque olha para onde a gente pode ser empurrado. O feitiço volta contra o feiticeiro o retorno do recalcado aí. Justamente e nesse ponto por isso eu resgatei esse texto do Freud que foi uma coisa que me chamou a atenção a gente está discutindo psicanálise universidade e o Freud tem lá um texto psicanálise nas universidades é interessante porque a análise leiga é um texto muito utilizado mas eu entendo muitos atravessamentos nesse texto e aí eu acho que tem esse trabalho de contextualização da psicanálise em cada lugar porque não dá para a gente responder as questões do Brasil com o Freud respondendo a Áustria de entreguerras e aí eu tenho uma hipótese muito própria de que se você pega e aí nesse sentido fez uma diferença muito grande na minha formação um grupo de estudos que inclusive estava ali junto com o Marcelo quando ele estava pesquisando o trabalho do Otto Gross que era de história da psicanálise porque por meio desse estudo você consegue de alguma forma ir trazendo e enxergar essas figuras que são tão poderosas no imaginário enquanto semelhantes e no caso do Freud por exemplo dá para perceber uma preocupação não por menos a sociedade do anel e tantas outras coisas dá para perceber uma preocupação muito contundente que vai orientar boa parte das decisões dele principalmente já no período entreguerras mas de 1900 e pouco em diante de garantir a detenção da palavra final da psicanálise né no sentido então por exemplo a análise legal é um texto que eu acho que tem reflexões interessantíssimas mas uma uma hipótese que não é uma certeza mas é uma hipótese que eu guardo é do quanto que o Freud não pensou cara se isso aí da minha mão sabe-se lá e talvez ele tivesse certa razão poderia né pode ser que a gente não tivesse a psicanálise interessante que a gente tem hoje mas é é fato que ele cuidou pra ser o cara que dá a palavra final enquanto ele tivesse vivo né e o Jones com com todo aquele então assim são questões e aí nesse sentido realmente não dá pra pensar a psicanálise a serviço de um projeto de estado como a academia entrou muitas vezes né e a ciência e não por menos aquela situação tão delicada da psicanálise no nazismo em que você tem de fato um projeto de nazificação da psicanálise você tem lá o trabalho do Lucas Bulamar por exemplo de mestrado que ele vai levantar como oficiais nazistas recorreram à psicanálise pra tratar a homossexualidade então toda uma ideia de desjudeização e né é muito curioso então assim realmente não dá pra mas é curioso como considerando as características do nosso né do poder no Brasil nesse momento parece que a psicanálise virou uma espécie de portinha como tantas outras né no sentido de caminho possível pra meter o louco vamos dizer assim pra fazer o exato exatamente é não realmente é assim é importante como eu sempre digo né a gente fazer autocrítica da psicanálise e se incluir nisso né não é assim ah os psicanalistas como se fossem uma classe ou pessoas fora né da qual eu não me incluo não eu estou me incluindo nós estamos nos incluindo a gente às vezes participa desses sintomas sem se dar conta ou às vezes se dá conta mas nem sempre a gente consegue romper ou quebrar as repetições sintomáticas da história da psicanálise nas instituições as pessoas muitas vezes tem boas intenções de mudança mas a engenharia os mecanismos institucionais não permitem muitas transformações porque aquilo tem uma hierarquia e você fica sujeito a reprodução de problemas que essas hierarquias promovem e de alguma maneira é isso né a gente precisa pegar brincar com a psicanálise na lama descer até a lama com ela para que nasça uma flor de lótus uma nova esperança de tempos em tempos porque senão ela se acomoda no sintoma e ela se transforma numa língua morta num tratamento cristalizado em técnicas e moldes por mais lacaniano que nós sejamos que o sujeito é livre na política na tática na estratégia até certo ponto em diferentes níveis aí nesses eixos mas a gente sabe que existem super egos de formação mesmo no lacanismo não interpretarás não usarás contra a transferência não adorarás deuses da IPA só os deuses anti-ipeístas fazendo um pouco de piada com isso então é isso quer dizer precisa colocar a mão na massa a gente precisa se sujar um pouco assim na lama para a coisa avançar isso é doloroso então a psicanálise deve ser colocada no divã assim como os psicanalistas se deitam no divã a psicanálise era um caso clínico para o lacan o grande caso clínico lacaniano era a própria psicanálise ou o próprio psicanalista essa figura que é o psicanalista como você falou meio masoquista assim porque que alguém quer ser psicanalista e é isso que a gente está levantando aqui hoje que não é uma conversa que tem um começo meio e fim mas que justamente é o princípio da associação livre a gente vai levantando coisas conversando para que isso desdobre consequências né Rodrigo sim sim é não de fato tem bastante coisa a ser encaminhada né e e há muito que avançar nesse debate né principalmente com algo que a gente ainda está está lidando com os efeitos mas eu entendo que a gente está ainda com muita dificuldade de assimilar e processar principalmente depois do início da pandemia do que é por exemplo o Instagram e a coisa do online e dos grupos né e do tem acho que não é à toa que uma das denúncias que surgiram nesse debate é dos psicanalistas acadêmicos que dão aula em pós-graduações de luxo entre muitas aspas né porque agora é isso tem essa possibilidade de um curso ser vendido e acessado por 200 pessoas e isso né produzir quantidades de dinheiro completamente distintas e aí assim e aí até você da graduação não sei se chegou a ver isso mas eu tive alunos por exemplo que já trabalhavam como aconselhadores terapêuticos sei lá de pacientes de drogas que não tinha formação acadêmica ou e aí eu começo a ver colegas que dão aulas na universidade e às vezes tá lá na graduação e tem um aluno que tem um canal de psicologia no YouTube sei lá tem 30 mil seguidores tipo ganha 10 vezes mais que o professor e meu o cara liga a câmera e ah depressão depressão não sei o que não sei o que mas é uma pessoa bonitinha e tal e aquilo gera um engajamento bizonho então acho que até os discursos que são autorizados enquanto detentores de algum saber na nossa sociedade isso tá começando a ficar completamente distinto do que a gente conhecia até então exatamente sim tem uma mudança de panorama né a gente vê por exemplo a casa do saber né aparecem sempre os mesmos professores e aí tem aprenda a psicanálise com professores renomados 50% de desconto nessa semana link patrocinado né então assim tem uma hora que você vai ver né tem a a universidade o polo fálico a instituição de psicanálise os convites caros tá tudo isso tá conectado né tudo isso tá conectado então é importante a gente pensar né na ordenação fálica da psicanálise no mundo e no Brasil hoje né se a gente quer democratizá-la de alguma maneira isso precisa ser questionado de alguma maneira né pra que a coisa avance sim é e parece até que a gente não não subsidiou tanto o marketing como aconteceu né até a década de 50 60 se você olha algumas peças de comunicação sei lá tem cursos que estão amigos muito queridos dando aula mas a parte da comunicação é assustadora né a pessoa de braço cruzado foto de ponte atrás de prédio né os melhores não sei o que aquela com o braço cruzado e a cara de lado assim né aquele olhador é uma coisa meio superstar é não e a ironia disso né a gente discute estética a gente discute discurso você falou de nazismo mas assim você sabe que o pai do marketing moderno é o Goebbels né e ele e toda essa questão dos gestos né o Hitler ele era projetado pra cima com uma sombra né com uma luz que vinha de baixo né então existem técnicas de marketing de posicionamento de retórica né como é que a pessoa gesticula como ela se veste e quando vocês veem essas propagandas né que tem os analistas até que falam contra o neoliberalismo como estão no discurso de esquerda eles estão encarnados num lugar de empresário de sucesso esse é o perfil digamos assim da dentro desse marketing né então é isso né todo mundo tá atravessado por esse sintoma não que seja de propósito pensado né e tal mas os paradoxos existem aí como uma estrutura social de poder né e que todo mundo joga esse poder de um jeito ou de outro né tem que jogar um pouco disso me parece né sim é então eu eu concordo né e os canalistas vendem força de trabalho assim como tantos outros trabalhadores né no sentido de sei lá vai lá oferece um tipo de trabalho para receber tanto hora coisas assim é ainda que eu entendo que tem algo que a gente ainda que a gente tá entrando com pouco poder de agência né e que a gente vai precisar ainda entender o que fazer com isso né eu tive uma oportunidade assim na instituição que eu dava aula houve um momento que um colega né na posição de coordenação falou vamos montar uma formação de psicanálise e aí você já fala tá bom deixa eu pensar tá uma respirada aqui que negócio é então deixa eu ver o quanto eu quero entrar nessa nesse mercado aí né montar a barraquinha nessa feira né de ofertas de né e aí foi curioso porque eu passei um tempão pensando estudando tinha uma preocupação minha que eu não tinha parado ainda pra estudar e pesquisar a formação analítica enquanto tema né porque é um tema também que tem bastante literatura e e aí foi cheguei a pensar aquela coisa que muita gente faz muitos colegas também propõem várias instituições não vejo nada de errado no sentido de ah você oferece um curso de teoria freudiana né quem quer estudar freud estudar freud mas você não tá prometendo pra ninguém que a pessoa vai sair da lipos canalista mas esse colega que tinha ali uma experiência né do CEDES dizia não mas a gente pode montar será que a gente não monta né supervisão não sei o que e tal e eu falei olha neguei neguei no sentido de que realmente não ter não ter posto pra mim o que me permitiria abrir essa porta né assim ah vamos sem falar que faria isso na condição de empregado de uma instituição né ou contratado de uma instituição só isso já tem uma série de implicações mas é mas de fato é curioso né porque às vezes por exemplo você pega a formação do CEDES que respeito muito o vários profissionais de lá são né não há questão alguma em relação a a todo a bagagem daquelas pessoas e a legitimidade do trabalho e todo o interesse do trabalho delas são coisas muito relevantes inclusive socialmente mas às vezes as pessoas parecem que esquecem que o CEDES é uma faculdade é atrelado à Fundação São Paulo que é da PUC pertence à PUC né pois é não e tem tem graduação de filosofia tem assim é um né ele tudo bem ele pode oferecer uma formação não regulamentada porque não está adequada a parâmetros em comparação a outros lá dentro que também é oferecido mas são né é e isso não precisa desabonar ninguém acho que esse é o ponto é só uma constatação né que digamos assim é no seguinte sentido né é a responsabilização subjetiva né seja quanto mais a gente põe os problemas só no outro sem a gente se incluir menos analítico é porque é projetivo né então é a faculdade é o mal é o capitalismo as indústrias é o nazista é o bolsonarista não sei o que quanto mais a gente vê que existe um potencial alienante dentro de nós e que a gente faz parte de um sistema e que às vezes a gente reproduz sem se dar conta certas coisas é importante a gente mapear isso porque isso é a leitura do inconsciente o inconsciente não é só uma uma dimensão intrapsíquica líquido édipo não ele ele tem a ver com uma série de parâmetros comportamentais condutas né expectativas anseios imagens que circulam no âmbito no âmbito social e que a gente vai reproduzindo de uma maneira meio natural mas não é tudo isso é construído né é sócios o inconsciente é uma dimensão sócio simbólica nesse sentido né então o que a gente tá fazendo aqui é leitura psicanalítica né nós não estamos nos colocando aqui num lugar estimo né não a gente tá dizendo que a gente participa disso e a gente só tá convocando os colegas e simpatizantes pessoas que queiram né pensar junto com a gente nessa nos sintomas né no atual cenário da psicanálise esse é o nosso objetivo a gente quer que a psicanálise avance mas pra isso é necessário uma autocrítica né uma reflexão né sim é e até tem sim tem essa e até a gente tem um problema com a formação de grupos né como você falou que vai vai aparecendo que é é eles por vezes parece que a gente tem uma dificuldade no sentido de diferentes gerações de psicanalistas e do quanto a gente se né se predispõe a lidar né ou com quem tá chegando ou com quem tá ali há mais tempo então por exemplo a minha opção por participar de uma instituição vai nesse sentido de poder tá em contato com com quem tava aqui antes e né faz um porque às vezes tem algo perigoso no sentido de trazermos uma grande novidade ou somos muito diferenciados pra poder estar né trabalhando com pessoas x, y, z tipo então tem um tem um são são questões muito contemporâneas né elas elas parecem tá se tá fervilhando aí do nosso do nosso momento é não sei como é isso pra você também sim é eu acho que o próprio Lacan tem uma máxima não que eu precise que ele tenha essa máxima né porque a gente tem esses vícios né ficar citando Freud Lacan no fim a gente não precisa ficar citando ninguém né basta a gente dizer o que a gente pensa né e poder arcar com as consequências disso né mas a gente precisa sempre estar atento às questões do nosso contemporâneo né aos sintomas da nossa época né isso é importante porque senão é como você falou o Freud que falava das universidades na Áustria não é não se aplica bem ao contexto de hoje do Brasil são situações diferentes talvez algumas coisas se apliquem outras não né então a gente tem que sempre ir atualizando o discurso né sim mas é isso aí Rodrigo a gente já já chega aí a mais de uma hora de gravação mais ou menos em torno de uma hora acho que por hoje talvez seja suficiente né o que que você acha dá certamente legal é um tema que dá pra ficar falando horas né pessoal e sempre quando a gente chama mais alguém vão aparecendo novas questões né um tema aí de debate constante que vai sendo sempre atualizado então gostaria de agradecer a presença de todos Rodrigo obrigado por estar aqui com a gente hoje foi muito muito rica a nossa conversa aprendi bastante fiquei muito satisfeito valeu Daniel agradeço o convite gostei bastante também legal então sigamos aí novos vídeos quem quiser trazer ideia de tema aqui tá pessoal quiser conversar enfim gravar mande e-mail pro paixanalitico com arroba gmail.com e vamos trocando figurinhas grande abraço a vocês e até a próxima tchau 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 tchau